Nosso curso de vetores e geometria analítica, hoje a gente vai falar sobre decomposição de vetores em componentes, com aplicações e alguns problemas de física. A gente vê bastante, por exemplo, força, velocidade e assim vai. Então, a primeira situação que eu quero chamar a atenção é uma situação em que um objeto, está aqui um objeto qualquer, um carro, uma moto, o que quer que seja, sofre a ação de uma força. Claro que existem inúmeras forças agindo aqui, mas a gente representa com esse vetor aqui, e normalmente isso aqui é a força resultante, ou força externa, ou força aplicada por alguém. Então, F representa uma força aplicada a um bloco, um objeto. Nosso escopo é decolumpor F sobre outro vetor ou sobre o gesto, eixos cartesianos x, y. Por quê? Repara o seguinte, eu tenho aqui, se eu pegar e passar uma projeção aqui, olha, passando por esse ponto em que seria onde é aplicada a ação da força F, a gente pode imaginar aqui sendo o eixo x da abscissa, e aqui o eixo y da ordenada. E a nossa tarefa hoje, uma das nossas tarefas hoje, é aprender a fazer a decomposição deste vetor em dois vetores, cuja soma volta a ser esse vetor resultante aqui. Então, F é a soma vetorial de F1 mais F2. De outro modo, F1 mais F2 gera a resultante F. E, claro, que sobre um bloco existem inúmeras forças. Só para contar aqui, existem força peso, força de atrito, força de arrasto do vento, força aplicada, motor, tanta coisa, né? Mas a gente vai simplificar, sempre a gente gosta de simplificar um pouquinho. Quando a gente... Ciência é isso mesmo, a gente simplifica, recorta, e tenta criar um modelo para explicar, tá bom? Bom, então, vamos lá. Componentes de um vetor, o que é que é? As componentes escalares A, X e A, Y de um vetor bidimensional A, em relação aos eixos de um sistema de coordenadas X, Y. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu vou ter o nosso eixo de coordenadas X, Y, se for no R2, tá? E se for no R3, X, Y, Z. E aqui eu tenho uma força, vou colocar aqui, posso colocar para qualquer lado, tá bom? O A, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, tá? Esse aqui é o que normalmente a gente trabalha no primeiro quadrante. Então, A é um vetor, e eu projeto esse vetor ortogonalmente, significa o quê? A 90 graus, aqui, ó, que seria o A, X e o ortogonalmente, nós temos o A, Y. De tal forma que, tá aqui, deixa eu botar outra cor para diferenciar. De tal forma que, ó, aqui tá agindo, seria, né? A ação de A, Y, e aqui seria a ação de A, X. Isso significa o seguinte, que a soma vetorial de A, X mais A, Y, gera A. Ou, A, X e A, Y são componentes, tá bom? Esse é o entendimento que você tem que entender. E sempre a gente vai trabalhar, já que a gente trabalha no eixo cartesiano 90 graus, a origem de A vai estar aqui no 0, 0, e essa posição aqui vai estar no X, Y, né? Você lembra disso? De tal forma que A, X é X, 0, né? E A, Y vai ser 0, Y, tá? Tá? Ok? A gente viu isso na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, tá aqui no canal, é só clicar no card do início ou no finalzinho que você vai assistir. Então, entenda isso, né? Então, A, X, ele é representado como sendo X, 0. De tal forma que, X, Y. Quem lembra que é o Y? É o versor na direção X, certo? E o A, Y vai ser 0, Y, de tal forma que Y, J, quem é o J? É o versor na direção Y. Então, aqui, nós temos um versor, ou seja, um vetor unitário para cá e um vetor unitário para cá. Esse vetor unitário aqui é o I e esse vetor unitário aqui é o J. Perfectos? Beleza, vamos lá. Bom, então, vamos começar algumas situações aqui para calcular as projeções, tá? Olha só a situação aqui. Um pequeno avião, tá aqui o nosso avião, tecola de um aeroporto em um dia nublado e avistado mais tarde a 215 km de distância. Então, ele sai daqui e sai daqui e está a 215 km de distância. Então, tá aqui. Em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte, tá? A leste do norte. Aqui, a distância a leste e ao norte do aeroporto está o avião no momento em que é avistado. Aqui, a distância a leste e ao norte, a leste e ao norte do aeroporto está o avião no momento em que é avistado. Então, olha só. Eu estou aqui com o aeroporto e está nessa posição aqui que eu associei um vetor D, tá? Cujo módulo, a norma dele vale 215 km, tá bom? Eu quero descobrir pegando um ponto, fazendo uma projeção aqui, porque esse aqui é o nosso leste e esse aqui é o nosso norte, né? Lembra lá da norte, sul, leste, oeste. Tá? Pontos cardeais. Então, aqui é o leste, aqui é o norte. Esse ponto pra cá, qual é a distância? Esse ponto pra cá, qual é a distância? Essa é a nossa pergunta. Aí, deixa eu apagar aqui pra não ficar um negócio... Já que eu usei, né? Vamos lembrar da relação de um triângulo retângulo. Mas por que, Ricardo, um triângulo retângulo? Por que, Ricardo? Não acredito. Porque, olha só. Se eu tenho aqui a origem, o ponto P, eu vou chamar aqui de Q. O, P, Q é um triângulo. Então, nós temos o triângulo O, P, Q, tá? Triângulo O, P, Q. Certo? Origem, ponto onde está o avião e a projeção. Tem outro ponto aqui? Tem! Também aqui eu posso ter o O, P, Q. Vou chamar aqui ponto R. O, P, R é outro triângulo, tá? Então, também nós temos o triângulo O, P, R. Todos eles são triângulos retângulos, porque as projeções são ortogonais. E aí, a gente vai usar relações. Seno, cosseno, tangente. Quem não lembra, é cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Nossa razão. Cateto adjacente ao lado pela hipotenusa é o cosseno. E a tangente é o cateto oposto pela adjacente. E aqui, olha, com esse θ bem aqui, repare que isso daqui quem é? A distância 215 é a nossa hipotenusa, tá? Daqui pra cá, postar paralelo em 90 graus é exatamente esse tamanho daqui pra cá. Tá? Seria o nosso tamanho, nosso Y. Nosso Y. E daqui pra cá, seria o nosso X. Então, eu tenho um triângulo assim, ó. Vamos transformar aqui, né? Aqui é o X, é do zero até a posição Q, que é a posição a leste, ou do O até a posição P. Então, esse tamanho bem aqui é o tamanho da distância do aeroporto em relação ao norte. E esse tamanho aqui é a distância do aeroporto em relação ao leste. Então, aqui eu sei que vale 215. Aqui é o ângulo θ. Quem sabe que o θ vale quanto? 22 graus. Se eu souber que seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, quem é o cateto oposto a θ? Y. Quem é o Y? É a distância norte. Pela hipotenusa. 215. Quem é o cosseno de θ? Cosseno de θ é a cateta adjacente pela hipotenusa. Então, é X sobre 215. Logo, Y é 215, multiplicando seno de 22 graus. E X, 215, vezes o cosseno de 22 graus. Então, os componentes de um vetor, as componentes escalares A, X e A, Y de um vetor bidimensional A em relação aos eixos de um sistema de coordenadas X, Y são obtidos traçando retas perpendiculares, para gerar os 90 graus, aos eixos a partir da origem e da extremidade de A. Aqui é origem e extremidade. As componentes aqui são dadas. Bom, se você quiser calcular, aí a gente vai... Eu vou usar uma calculadora, porque não é um ângulo que a gente conhece assim legal, né? Então, seno de 22 graus dá 0,374, multiplicado por 215 vai dar 80,54. 80,54 quilômetros, tá? Aí, se eu quiser calcular agora, 215 vezes o cosseno de 22 vai dar 199,34 quilômetros. 199,34 quilômetros. Então, achamos aqui a distância do aeroporto até o ponto leste, projetado, né? E a distância do aeroporto até o ponto norte, projetado. Esse ponto aqui e esse ponto aqui. Fazendo essa decomposição desse vetor deslocamento e achando apenas os seus escalares, o seu módulo. Se você quiser representar isso de modo vetorial, né? Vai ser o quê? D vetorial vai ser X, 199,34 quilômetros, versor I, que é o vetor unitário na direção X, e 80,34 J, certo? Tá aqui o nosso vetor representado na forma de componentes com versores. Tudo bem? Tranquilha, éba? Beleza. Vamos lá. Olha só. Um automóvel percorre 30 quilômetros para leste numa estrada plana. Num cruzamento, ele vira para o norte e percorre mais 40 quilômetros. Achar o deslocamento resultante do automóvel. Então, é um pouquinho diferente. Nós temos aqui as componentes e queremos achar o vetor, ou pelo menos o módulo, a norma do vetor. Bom, então vamos representar essa situação de modo a entender o que está acontecendo. Vamos lembrar lá do norte, leste, oeste e sul. Então, o automóvel percorre 30 quilômetros para leste num cruzamento, ele vira e percorre mais 40 quilômetros. Então, imagina assim o ponto que ele está iniciando. Ele vai percorrer 30 para o leste. Então, ele está aqui, o automóvel. Vou colocar aqui um automóvel, bonitinho. Então, ele anda 30 para o leste. Parou. Agora, ele vira, ele vira e vai mais... Esse aqui é o meu automóvel, minha aranha. Ele sobe para a parede. Vai mais 40 quilômetros para o norte. Então, ele vem para aqui. Chegou aqui. Tudo bonito, então. Pergunta. Qual o deslocamento do automóvel? Ou seja, o que é deslocamento na física? O deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Ora, a origem é aqui e o fim dele está aqui. Então, eu quero saber isso daqui, certo? Olha só que interessante. A gente pode fazer isso sem se preocupar com vetores. Mas, como a gente está falando de vetores, Eu vou utilizar um pouco a linguagem de vetores Para resolver esse problema, para você entender Como é que a gente calcula o módulo de um vetor. Então, olha só. De O até... O, F, sei lá. G. De O até G, ele deslocou Esse vetor aqui. Deslocou esse vetor aqui. D1. E depois, de G até F, ele deslocou Esse vetor aqui. D2. Então, olha. Origem e extremidade. Origem e extremidade. A gente está diante aqui de uma soma de vetores. D1 mais D2 É igual... Resulta... Resulta nesse vetor D. Está aqui. Resulta no vetor D. Se eu achar o módulo desse D E somar com o módulo desse D O que é que eu tenho aqui? Eu tenho essa distância e essa distância. E aí, a gente viu há pouco O nosso triângulo retângulo. Porque aqui não está a 90 graus. Eu tenho hipotenusa, cateto, cateto. Qual é a relação que você tem Entre hipotenusa, cateto e cateto? Que o tamanho, esse tamanho aqui, escalar, tá? Esse tamanho aqui, escalar, é igual a esse tamanho aqui, escalar, ao quadrado. Esse aqui, ao quadrado, raiz disso. Não é? Você não lembra disso nas aulas de geometria? Como é que eu traduzo isso em linguagem de vetores? Que o módulo de D ao quadrado, hipotenusa, é igual à soma do módulo D1 ao quadrado, mais o módulo de D2 ao quadrado. Então, isso daqui é a relação que eu posso estabelecer Desse deslocamento, que eu quero achar, pelo deslocamento da origem para leste, depois para cá. Ora, você sabe quanto é que vale o módulo de D1? É isso aqui. E o módulo de D2? Está aqui, 40. Então, olha, o módulo de D1... Ah, não pode esquecer que nós temos vetores aqui, tá? Estou dando tratamento vetorial. O módulo de D1 vale 30 quilômetros. O módulo de D2 vale 40 quilômetros. Então, para achar o valor do módulo de D, o deslocamento, eu só tenho que substituir aqui, 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, isso vai dar 900, mais 1.600, e isso vai dar 2.500. Então, o módulo de D ao quadrado dá 2.500. Se eu quero achar o valor de D, eu tiro a raiz dos dois lados, calculo a raiz dos dois lados. Então, vai dar o módulo de D, raiz do valor ao quadrado, dá o próprio número, raiz de 2.500, dá 50 quilômetros, tá? Por que não negativo? Porque, nesse caso aqui, o módulo sempre vai dar o resultado tirando o valor negativo. O deslocamento. A gente atribuiu um deslocamento positivo. Pois bem, então, essa distância deste ponto até este, ou seja, o módulo disso daqui vale 50 quilômetros. Esse módulo aqui a gente viu que é 40 quilômetros. Esse módulo aqui a gente viu vale 30 quilômetros. Então, esse é o nosso deslocamento da posição final inicial, ou seja, a diferença entre posição final e posição inicial. É uma diferença aqui, por exemplo, na física do primeiro ano, que normalmente a gente trabalha apenas, dependendo do problema, com o movimento retilíneo, né? E aí ele acaba não vendo muito isso. Mas a ideia é essa, que você tem esse tratamento vetorial. Olha, o objetivo de um navio é chegar a um porto situado 120 quilômetros ao norte do ponto de partida. Mas, uma tempestade inesperada o leva para um local situado 100 quilômetros a leste do ponto de partida. Que distância o navio deve percorrer e que rumo deve tomar para chegar ao destino? Então, olha só, nós temos um navio. Aqui eu vou fazer um navio. Eu não sei como é que faz um navio. Aí. Esse aqui é o nosso navio. Ele está aqui. Tá? Aqueles... Estou imaginando um navio aqui, tá? Não sei se você vai encostar do meu navio. Mastro aqui, sei lá. Aí ele está nesse ponto aqui. Aí, ele tem que vir para cá. 120 quilômetros ao norte. Normalmente a gente faz isso, né? Norte, leste, oeste, sul. Então, ele tem que vir para cá. Essa distância aqui é 120 quilômetros. Mas, aconteceu que ele acabou sendo deslocado para cá. E essa distância aqui vale 100 quilômetros. Tá? Então, olha só. Ele veio para cá. Nosso segmento orientado aqui. Nosso vetor. Vou chamar isso de D1. E, mas ele deveria vir para cá. Então, vou chamar isso aqui de D. Tá? Qual vai ser o deslocamento dele agora? Dessa situação. Ele vai ter que, desse ponto aqui, vir para cá. Que é o nosso D2. Então, eu preciso, primeiro, achar a distância que ele deve percorrer. Eu tenho que achar o D2. E, depois, o rumo. Bom, o rumo já está até fácil, né? Porque, se eu estou aqui. Aqui é norte. Aqui é o oeste. Então, entre norte e o oeste, ele tem que... Qual é o rumo dele? Rumo noroeste. Tá? Rumo ao noroeste. Que é, desse ponto, para cá. Então, a letra B já está respondida de antemão. A letra A, eu tenho que achar o valor de D2. Tá? Bom, olha só, gente. Aqui, novamente, né? 90 graus. Hipotenusa. Cateto. Cateto. Então, hipotenusa, neste caso aqui, é o nosso D2. Cateto é o D. E o outro, D1. Tá? Lembrando que, vetorialmente, a gente pode representar D como sendo a soma D1 mais D2. Repara que não é... Se eu somar D1 mais D2, não vai dar D em módulo. Não vai dar a quantidade, o valor. Mas, vetorialmente, eu represento isso. A soma D1 mais D2, né? Ó, origem, extremidade, origem, extremidade, tá aqui o resultado. Tá? Eu represento o vetorial assim. Mas, em módulo, eu represento assim. A gente vai entender futuramente como é que calcula isso para qualquer ângulo que não seja o ângulo de 90 graus. Que é usar uma lei de formação de cálculo desses valores, né? A lei dos cossentos. Mas, olha. Aqui, vamos... O D2 é o que eu quero achar, tá bom? Para não ficar carregando muito isso, eu vou deixar isso na forma de um x². Depois a gente substitui. O que eu quero ficar representando aqui, às vezes, demora um pouquinho, mas o vídeo vai ficar muito grande. D, eu sei quanto vale 120, então, eu tenho que calcular isso ao quadrado. E D1, eu também tenho que calcular isso ao quadrado. Então, 120 ao quadrado vai ser 144 aqui do 12 e vai dar isso. 14.400 mais 100 ao quadrado vai dar isso. 10.000. Logo, x² é igual a 24.400. Para achar o valor de x, eu preciso tirar a raiz dos dois lados. Então, x é igual a aproximadamente 156 quilômetros. Então, esse é o valor de quem? É o nosso módulo de D2, né? É o que vai precisar deslocar para a noroeste para chegar ao ponto inicial. Um comentário final que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte. Reparem aqui, olha, nessa soma vetorial, como ela está diferente do que você está acostumado a ver em uma soma algébrica normal, uma soma aritmética. Olha só. Reparem aqui, D1 e esse aqui é o nosso vetor D2. Então, D1 mais D2, origem e extremidade, gera o D, certo? Mas eu também posso pensar assim, olha, D2 é a subtração de D1 menos D. Estranho, né? Por quê? Porque para gerar o D2, teria que ser o D para cá, então seria menos D mais D1 para gerar D, entendeu? Porque o D, eu disse, é da origem para a posição final. Então, o menos D daqui para cá. Então, menos D, depois D1 e aí vai gerar como resultado, né? Neste caso aqui é uma subtração, mas eu posso também escrever assim, olha. D1 mais o vetor menos D, ele inverte, quando a gente põe o negativo, o vetor inverte, inverte o sentido, tá bom? Beleza? Continuando, então. Agora, aqui uma situação, né? Uma máquina pesada é erguida com o auxílio de uma tampa que faz um ângulo que é igual a 20 graus. Com horizontal. Ah, o Q aqui é o teta, tá? Não sei por que, tá? Tá aqui. Na qual a máquina percorre a distância D, tá? Que a máquina vem daqui para cá. Qual é a distância vertical percorrida pela máquina? Então, esse ângulo aqui vale 20 graus. Ela desloca daqui para cá. Esse daqui, esse aqui, é a distância horizontal, vou chamar de X, e tem a distância vertical, vou chamar de Y, tá? Essa é a distância vertical. Por que eu estou chamando de XY? Não é à toa. É por causa do nosso gráfico cartesiano XY. Então, olha, se eu for representar, vetorialmente está aqui, e isso aqui é o nosso deslocamento, né? Eu vou chamar de TX, tá? Nós temos o D aqui, e aqui é o nosso deslocamento, aliás, perdão, aqui é DY, tá? E aqui é a DX, tá? DY, né? Esse ponto para cá, e daqui para cá, DX. Tá bom? Então, vetorialmente, D é a soma vetorial dos componentes DY e DX, né? D é a soma vetorial de DX mais DY. Então, não estou colocando na ordem, porque normalmente a gente coloca o X por primeiro do que o Y. Mas, claro, se ele não fosse deslocar direto aqui, seria DY depois DX. Mas não é isso que, no caso, ele está deslocando aqui. Bom, então, qual é a distância vertical? Eu quero achar o DY. E qual é a distância horizontal? Eu quero achar o DX. Bom, então, isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui um triângulo, cujo valor aqui desse ângulo vale 20. Se eu olhar apenas em termos de módulos, que é o que eu quero, tá? Eu posso fazer o nosso seno cosseno, não é isso? Lembra lá? Seno de 20 é DY sobre D. Seno de 20, cateto oposto. DY sobre D, tá? E o cosseno de 20, quem é? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, está aqui a nossa relação. Ele é adjacente, está do lado, né? Sobre hipotenusa. Logo, o módulo de DY é igual a seno de 20 vezes D. E o módulo de DX é igual ao cosseno de 20 vezes D. Bom, então, com a calculadora, a gente não precisa ficar gravando as coisas. Você pode também ter aqueles ângulos mais conhecidinhos, né? Que seria 30, 60, 45. O seno de 20, ele dá 0,342. 0,342 vezes o módulo de D, que foi dado, 12,5. 12,5. E isso vai dar quanto? Vezes 12,5 vai dar 4,27. Aproximadamente. Méticos. Esse é o deslocamento do Y. 4, ou seja, é a altura em relação ao chão aqui. E aqui vai ser cosseno de 20 vezes D. Cosseno de 20. Dá 0,939. 0,939. 0,94. Vezes 12,5 vai dar 11,74. Então, 0,939 vezes 12,5. Isso vai dar 11,74. 11,75 aproximadamente em metros. Então, está aqui. Está aqui o deslocamento horizontal. Então, a gente está trabalhando aqui de uma forma vetorial. Dá para resolver como se não fosse vetor? Dá, mas a aula aqui é de vetor, né? Então, a gente tem que se acostumar com essa ideia. Está bom? Olha só. Um deslocamento possui S1 igual a 30 centímetros. Outro deslocamento possui o módulo S2 igual a 40 centímetros. Então, S1 é um vetor cujo módulo vale 40 centímetros. S2 é um vetor cujo módulo vale 40 centímetros. Determine, literalmente, o módulo S do deslocamento resultante, supondo que os dois deslocamentos sejam perpendiculares entre si. A gente já viu isso, né? Então, S vai ser a soma vetorial de S1 mais S2. E, se eu quiser achar o módulo, é aquela história lá do nosso cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, porque eles estão a 90 graus, né? S1 e S2 estão a 90 graus. Está bom? Estão ortogonais. Então, é assim que a gente calcula. Está fácil isso aqui. A gente já até fez. Então, essa é a letra A. Bom, então, o módulo de S vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, vai ser 900 mais 1.600, vai ser 2.500. Logo, se eu tirar... Ah, esse aqui está ao quadrado, não esquece. Se eu tirar o quadrado de todo mundo, vou achar que vai dar 50. A gente já resolviu uma questão parecidíssima. Não estou perdendo mais muito tempo com isso. Eu espero que você compreenda isso. Bom, se o módulo de S foi igual a 70, qual seria a orientação relativa dos deslocamentos? Se o módulo fosse igual a 70. Então, só é possível ser igual a 70 em tamanho se ele deslocasse. Por que é assim? Vamos fazer uma análise aqui de posição, tá? Se um está para cá e para cá, o módulo vai ser aquele da raiz. Se um está para frente e o outro volta, o módulo vai ser o quê? Um menos o outro, 40 menos 30. Mas se desloca assim e depois vai assim, vai ser o quê? 30 mais 40, que vai dar 70. Então, quando desloca na mesma direção e sentido, o resultado do tamanho do módulo vai ser a soma simples, tá? A soma aritmética. Então, só se eles se deslocarem na mesma direção e sentido. Então, tem que ser S1 e S2. Deixa eu apagar aqui o nosso triângulo. Apagar tudo. Tem igual direção e igual sentido, né? Por exemplo, na horizontal para a direita. S1 e S1 pode ser para qualquer direção e sentido, desde que sejam a mesma direção e sentido, tá? Que aí o S vai ser em módulo, a soma dos módulos simples, tá? E se o módulo deslocamento foi igual a 10? Ah, eu até já respondi, né? Se foi igual a 10, é porque um foi para frente, 40, e o outro voltou na mesma direção, só que sentido contrário, 30, né? Foi 40, voltou 30. Então, de uma posição final inicial é 10. Então, vai ser o quê? Esse aqui seria o S1, tá? Indo e o S2 voltando. Calcule o módulo deslocamento resultante, supondo que os locamentos componentes sejam perpendiculares entre si. E se for 90 graus, você já sabe, né? S ao quadrado vai ser S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado. Logo, a gente calculou aqui, deslocamento de S vai ser igual a 50. A gente já fez esse cálculo, porque ele está questionando aqui a questão dos perpendiculares entre si. Tá? Bom, bem simples, é uma aplicação. Vou explicar melhor como é que a gente vai saber isso, seja qualquer ângulo, é só para você ir compreendendo sobre isso. E aqui chegou a nossa explicação. Dois vetores de módulo A e B formam um ângulo teta entre si. Então, está aqui o A e está aqui o B, ele forma um ângulo teta. Determine o módulo S do vetor resultante da soma desses dois vetores. Então, eu tenho S, é a soma vetorial de A, A e B. Só que, vou colocar na mesma origem, A e B têm um ângulo teta qualquer. Eu não sei que ângulo é isso. Como é que eu vou calcular esse ângulo? Então, como é que a gente calcula isso? Ora, vamos lá, regra do paralelogramo. Passo uma paralela aqui, mesma direção em sentido de B, passo uma paralela aqui, mesma direção em sentido de A. Então, isso aqui, mesma direção em sentido de A, mesma direção em sentido de B. Quem é o nosso S? Nosso S é esse carinha aqui. O teta, se for zero, vai ser só a soma. Se for um contrário do outro, vai ser a diferença, como um cabo de guerra. Se for 90 graus, a gente vai usar lá, o teorema de Pitágoras. Mas se for um teta qualquer que eu não conheço, então a gente vai fazer o uso da lei dos cossenos. É a lei dos cossenos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dessa lei dos cossenos é conhecer o que é essa lei. O que é essa lei? Vamos fazer o seguinte cálculo. Esse triângulo bem aqui, ele é interessante, por quê? Porque este ângulo, ele é a metade do ângulo teta. E esse aqui é a metade do ângulo teta. E esse aqui é um ângulo, eu vou chamar de um ângulo gama qualquer. Esse é um ângulo gama qualquer. Bom, esse ângulo gama qualquer mais esse aqui, mais esse aqui dá quanto? 180. Então, gama mais teta igual a 180 graus. Por que, Ricardo, é 180 graus? Porque isso aqui é um triângulo e esse aqui é a metade de teta, metade de teta mais esse daqui. Tá bom? Beleza? Bom, aí eu tenho o seguinte triângulo aqui. eu tenho esse triângulo bem aqui, deixa eu separá-lo. Eu tenho o tamanho A, que é o módulo desse. Eu tenho o tamanho B, que é o módulo desse. E eu tenho esse daqui, que é gama. aqui teta sobre 2 e aqui teta sobre 2. Tá bom? Quem lembra a lei dos cossenos aí? Vamos repetir aqui. em qualquer triângulo. o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. De novo, em qualquer triângulo, em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma do quadrado dos outros dois lados. Então, isso aqui é S. Então, S² igual a A² mais B². Lembra bem a ideia lá do nosso Teorema de Pitágoras, certo? Só que tem uma diferença. Menos o dobro do produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles. O dobro do produto dos dois lados pelo cosseno do ângulo entre eles, que é o nosso gama. Tá bom? Então, essa aqui é a lei dos cossenos para essa situação. Só que gama eu posso escrevê-lo como sendo 180 graus menos teta. E, ao substituir aqui, eu vou usar uma identidade trigonométrica. É uma demonstração que a gente está fazendo aqui. Então, S² vai ser... Esse S aqui é o módulo, tá, gente? Eu não estou carregando o módulo, senão, vai ficar muito complicado e demorar bastante. Está muito confuso visualmente. Mas, lembra que o módulo de S, tá? O módulo de A e o módulo de B. Tá bom? Não esquece disso. S², A², mais B², menos duas vezes AB, cosseno de 180 menos teta. Bom, quem lembra qual é a... alfa e beta? Alfa e beta. Diferença de alfa e beta. Cosseno A menos B. Quem lembra aí? Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Quem é o nosso alfa? É esse aqui. Quem é o nosso beta? É esse. Tá? Então, cosseno de 180 cosseno de 180 menos teta vai ser cosseno de 180 cosseno teta menos seno de 180 seno teta. lembrando que seno de 180 é zero e cosseno de 180 vale menos um. Tá? Vale menos um. Porque outra matériazinha que você precisa saber é o ciclo trigonométrico. A projeção aqui é o cosseno e aqui é o seno. 180 tá bem aqui. Então, o valor do cosseno é menos um e o valor do seno é zero. Tá? Ciclo trigonométrico é o que você precisa saber de ciclo. Bom, aqui dá zero vezes isso dá zero. Isso tudo dá zero. Menos um vezes cosseno. Então, vai dar menos cosseno teta. Então, cosseno de 180 menos teta equivale a menos cosseno teta e eu vou substituir bem aqui. Tá? Vou dar a cor aqui pra não ficar muito complicado. Então, aqui é menos cosseno teta. Logo, logo, s² é igual a a² mais b² menos 2ab menos cosseno teta. Menos, menos dá mais. s² igual a a² mais b² mais 2 vezes a b cos teta. Aqui, deduzimos como a gente calcula o módulo da soma de dois vetores, seja, qual for o ângulo entre eles. se o teta for igual a zero grau, ou seja, está todo mundo na mesma direção, cosseno de zero dá 1. Então, vai dar a² mais b² mais 2ab. Isso aqui dá 1. Então, s² vai ser igual a² mais b² mais 2ab, ou seja, a mais b². Corta quadrado e quadrado é a soma. Eu vou fazer isso devagarzinho para você entender, mas é só para você ver que tem essa aplicação. Vamos fazer isso no próximo slide. aqui. Então, de modo geral, nós temos isso daqui, certo? Quando o teta é igual a zero, significa que os dois estão na mesma direção. Então, um está assim e o outro também. Tá? A, B. Quando está a 90 graus, então, assim, ó, A, B. Quando está a 180 graus, está assim, um para frente, está aqui a origem, um para trás, A, B. Então, olha só. Quando o teta é igual a zero, o cosseno de zero grau é igual a 1. Logo, S ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais duas vezes AB vezes 1. Então, dá isso. Eu posso juntar essa expressão assim, A mais B ao quadrado, né? Quadrado por meio, dois por meio por segundo, mais o quadrado do segundo, tá aqui. Logo, S é igual a A mais B. É a soma simples, né? Foi o que a gente fez na questão. Quando o cosseno é de 90, cosseno de 90 é zero. Então, essa expressão aqui vai dar zero. Isso aqui, ó, isso aqui é zero, isso aqui tudo dá zero. Logo, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. menos 2 vezes 1 pelo segundo, mais o quadrado do segundo mais o quadrado do segundo é A menos B ao quadrado. Tira a raiz do dois lados, S igual a A menos B. Um subtrai do outro, foi o que a gente viu também na questão. Agora, se for 30 graus, A a 30 graus vai ser S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais quanto é o cosseno de 30 graus tem que estar de cabeça isso daí, raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar duas vezes isso, duas vezes A, B, raiz de 3 sobre 2. Logo, S ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 dividido por 2 dá 1 AB raiz de 3, o raiz de 3 AB. Então, olha só como é que se for 30 graus, como é que eu calculo o módulo. Assim, se for qualquer ângulo, essa é a expressão geral. Beleza? Bom, então, entendido isso, eu vou deixar aqui algumas questões para você tentar responder. Só vou dar umas dicas gerais, tá? Uma carga de 100 kg de massa pende a partir de 2 fios, como é mostrado na figura abaixo, né? E as tensões T1 e T2, né? Encontre as tensões T1 e T2. Bom, gente, aqui, como é que você responde? Você vai colocar aqui, ó, o eixo bem aqui assim, e vai, porque ele está em equilíbrio, está paradinho. O que tem aqui é a força peso desta objeto aqui, tá? A força peso deste objeto, ele é igual à quantidade de massa pela aceleração da gravidade, que vamos deixar ela deixar do jeito fácil de fazer a operação. 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso vale 100 vezes 10, dá 1.000 kg. Métro por segundo ao quadrado, dá 1.000 N, tá? Então, isso aqui vale 1.000 N, em módulo. Como é que você resolve? Você vai pegar e vai decompor T1 e T2, aqui, ó, T2X, T2Y. T1X, E, aqui, T1X, T1Y. De tal forma que, como isso aqui está parado, está em equilíbrio, a soma das forças resultantes, a gente diz que dá zero. A soma das forças resultantes, a gente diz que dá zero. Isso é o modo 1 de resolver, tá? Você vai em X igualar, ou seja, quem está desse lado vai ser igual a quem está desse lado, T2X igual a T1X, e isso é em X, tá? Em Y, o que você vai fazer? Vai igualar aqui embaixo e aqui em cima. Então, o de baixo é 1000, e o de cima é T2Y mais T1Y. Então, ó, T1Y mais T2Y igual a 1000. Certo? Então, está aqui, ó. Quem é o T1? T1, T1, está aqui, aí você acha T1Y e T1X. Lembrando que quadrado e tal, dê. Ângulo de 50 graus, aqui é o ângulo de 50 graus. Ângulo de 32 graus, aqui é o ângulo de 32 graus. A partir daí, você coloca T2X em função de T2, T2Y em função de T2, com o ângulo de 32, aquele lá, usar o seno e o cosseno. Mesma coisa desse lado. Tá? Lembrando que T1 mais T2 mais P é igual a zero. Vitor nulo. É por isso que está em equilíbrio, se fosse a resultante igual a zero. Tá? Isso é da física. Você vai achar o T2X e o T1Y, vai deixar tudo em função de T1 e T2. E aí você vai ter uma equação com duas incógnitas e duas equações. Você já vai resolver essas equações. Tá? É fácil. Estou dando aqui o passo a passo. Tenta pensar um pouco como é que resolve. E aí, se tiver dúvida, pode colocar aí embaixo. Pode me perguntar. Aqui, ó. Encontre o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com o eixo positivo X. Força resultante é o módulo. É em módulo. Tá? Você já sabe fazer, independente do que seja o grau. Aqui dá 30, aqui dá 45. Dá para calcular a força resultante daqui, né? Lembra lá? Como é que faz? Foi a última aqui da expressão geral que a gente colocou, usando a lei dos cossenos. e também quer saber Ah, e qual é o ângulo que essa força resultante faz em relação a X. Tá? Você vai ter que tentar achar aí. Ok? Vai dar um negocinho assim. Tá? Vai dar um negocinho assim. E aí, pede para achar esse ângulo teta aqui. Tá bom? Aí, aqui vai ser assim. Aí, vai dar esse negocinho aqui assim. Força resultante. Aí, está pedindo para achar esse ângulo aqui. Teta. Tá? Ou 180 menos teta, que é esse aqui. Pensa um pouquinho aí. Tenta fazer usando a lei dos cossenos, usando seno e cosseno. Você vai tentar aí. Usando um pouco de geometria. Tenta resolver. Uma próxima aqui. Você vai, de acordo com a situação, vai tentar resolver. Tá? Exercendo uma força F. Isso aqui, em módulo, vale 30 N. O peso aqui, ó. Em módulo, vale 50 N. Ao longo de uma rampa mostrada na figura do problema. Despreza o atrito, para não usar o atrito, como também força. Entre o carro e a rampa. E considerando AB de A, até B, vale 4. 4 metros. Assinaram as afirmações seguintes, as verdadeiras e as falsas. Trabalho realizado. Lembra que trabalho é igual à força do deslocamento. Tenta até resolver isso aqui. A gente vai... Você tenta resolver, não precisa ser na linguagem vetorial. Tenta resolver como você aprendeu lá no ensino médio. Tá? Aí, o ângulo formado pela força F com deslocamento do carrinho de 30 graus. Analisa a situação. Eu tento achar isso. Trabalho, força vezes deslocamento. Aqui está tudo em módulo. A gente não vai trabalhar dependendo do que você vai fazer. Tá? O ângulo formado por PN e PN. Cadê? PN, força normal. Esse ângulo aqui, formado por PN. com deslocamento a 90 graus. Esse aqui, ó. Entre P e N. É 90 graus? O que você acha? Analise. O trabalho total realizado vale 20 J. Aí, você também vai ter que achar. Lembrando que o trabalho, ele vai ser uma junção das forças F e PT. PN e N. Elas vão se anular. O trabalho só é feito nessa direção. Tá? Então, você vai ter que achar a força resultante entre F e PT. Achar esse valor, tá? O módulo disso. E calcular vezes o deslocamento, né? Vou chamar aqui de FR na direção chamada de X, tá? Tente fazer essa análise. Futuramente, eu vou resolver problemas assim. Por enquanto, deixo como desafio para você. Não tratei disso na aula, mas eu gostaria que você tentasse resolver essa aqui usando já a ideia dos componentes, tá? Na direção X e na direção Y. A gente vai tratar isso na próxima aula. Os três vetores nessa figura aqui, tá aqui os três vetores. Tem módulos. Tá aqui. Determine a componente X já e tal. C, P, A e mais que B quais valores de G de P e de Q, tá? Quais valores de G perdão valor de P e de Q. Tenta também achar esses valores aqui é o A. Tá? Aqui é o A. essas questões eu vou resolver no vídeo posterior, porque esse aqui já está muito grande, mas tenta fazer antes de assistir o próximo vídeo. É o nosso para casa. Os mais fortes tentarão fazer, conseguirão, se possível, se não for possível, você confere a resolução na próxima aula. bom? Então, até mais. Tchau. 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 Tchau.